Olá amigos, meu nome é Fabrício, eu sou analista de treinamento de redes aqui da Intelbras e hoje eu trouxe uma novidade para você que trabalha com CFTV IP ou telefonia IP ou dispositivos que precisam de alimentação via PoE ativo. Eu trouxe aqui hoje o SF500 PoE. O que é esse carinha aqui? É um switch fast de 5 portas PoE ativo. Então é um switch que tem 5 portas de rede 10 barra 100, então ele é um fast Ethernet. Dessas 5 portas, 4 eu consigo mandar alimentação e dados ao mesmo tempo para dispositivos que são PoE ativo. Então eu consigo, com esse switchzinho aqui, alimentar 4 câmeras IP, alimentar 4 telefones IP e uma saída uplink ali para o meu gravador ou para o restante da minha rede que não tem a função PoE. Mas eu tenho 4 portas PoE ativo de até 30 watts por porta, que é o PoE I3E 802.3AT. Então ele funciona com dispositivos que recebem alimentação tanto AT, 802.3AT, quanto dispositivos de potência menor, que são 802.3AF. Então é um switchzinho legal e ele tem um outro recurso aqui na alimentação PoE, que é a possibilidade de mandar dados e alimentação a até 250 metros. Essa é a função que nós chamamos aqui de PoE Standard. Tem uma chavinha aqui atrás que eu ativo essa função e quando eu mudo a chavinha para ON, esse switch permite a comunicação e o envio de alimentação para dispositivos que estejam até 250 metros de distância. Então eu posso ter uma câmera a 250 metros, outra a 250 metros, outra a 250 metros e outra para lá também a 250 metros. Então são 4 portas que permitem a alimentação até 250 metros de distância. alimentação e um envio de dados. Tem só um detalhe, que quando eu ativo essa função, é preciso fazer essa ressalva, a velocidade das portas deixa de ser 100 megabits por segundo e ele passa a operar em 10 megabits por segundo. Mas esse tráfego é mais do que suficiente para gigantesca parte aí das câmeras IP que existem no mercado. Então 10 megabits por segundo é suficiente para você coletar os dados da câmera e também mandar a alimentação para ela a 250 metros. Esse recurso é legal que serve para romper a barreira do PoE comum, que é a limitação da distância de até 100 metros de dados e alimentação. Então é um switch pequeno, bem compacto mesmo, ele se encaixa em qualquer lugar ali do rack. Já acompanha uma fonte de 51 volts que alimenta ele e permite que ele alimente os dispositivos ali no PoE ativo. E é bem compacto, tem suporte para fixação aqui na parede e é um switchzinho bem legal. Vocês devem estar se perguntando por que então, Fabrício, já que você está falando de rede, de um switch PoE, por que você está com uma tela aí atrás com 4 câmeras que não estão configuradas em um gravador. Na verdade, eu vou mostrar para vocês, na prática, esse switch alimentando 4 câmeras com infravermelho desligado e também com o infravermelho ligado. Ele fornece a potência máxima de 58 watts, a somatória de todas as portas. Então eu vou ligar aqui 4 câmeras, ele vai alimentar as 4, vai mandar os dados das 4 e nós vamos apagar as luzes aqui. Vocês verão que ele vai manter os dados e a alimentação dessas câmeras simultaneamente. Então eu vou ligar aqui o meu gravador, que já está ligado ali. Eu tenho 4 câmeras VPS 3020 G2 aqui, que são câmeras IP. Elas estão todas sem alimentação aqui no conector. Então eu vou alimentá-las todas pelo PoE. Vou ligar aqui a câmera na porta 3, uma câmera na porta 2, uma na porta 2, quer dizer, e uma na porta 1. Vou esperar um pouco para as câmeras subirem ali, aparecerem ali no gravador e depois nós desligaremos as luzes para mostrar o switch alimentando elas e com o infravermelho ativo e recebendo os dados delas também. Pronto, minhas câmeras estão subindo aqui. Então eu tenho 4 câmeras, elas estão conectadas aqui na minha frente. O switch está alimentando as 4 aqui pelos cabos de rede. E os dados e a alimentação estão sendo enviados para as câmeras. Percebam que elas não estão ligadas aqui na alimentação da fonte. Elas estão sendo alimentadas pelo PoE do switch aqui embaixo. Então as 4 estão funcionando. Agora nós vamos apagar as luzes. Vocês verão que as câmeras continuarão com a alimentação e com os dados, mesmo com o infravermelho ligado. Vamos lá. Pronto, já estamos no escuro total. Vou ligar as câmeras, vou virar as câmeras aqui para a escuridão, para que ative o infravermelho. E estão lá as 4 câmeras aqui com o infravermelho ligado, conectadas ao switch. Aqui no nosso vídeo não aparece nada, só aparece o Fabrício aqui na frente da câmera, no escuro total. Então percebam que o switch continua mandando dados e alimentação para as câmeras, mesmo na escuridão total com o infravermelho ligado. Então pessoal, esse é o switch SF500. Convido vocês para conhecerem mais sobre essa solução aqui, pesquisando no seu distribuidor, acessando ali o nosso site, que tem mais informação interessante sobre essa solução. E se você quiser ver ele na prática, eu recomendo você participar do nosso treinamento de redes gerenciáveis. Os nossos instrutores, eles possuem amostras desses produtos e eles podem demonstrar na prática para vocês esse funcionamento e mostrar ali o formato e a construção robusta desse switch, que é de metal, tá? Esqueci de falar, mas é um switch de metal, é bem robusto mesmo, feito para durar e para garantir a estabilidade, ok? Valeu! Acompanhe a gente aqui no treinamentos.itelbras.com.br que a gente tem bastante informação legal para fornecer para vocês, ok? Valeu!